Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biridin Trader começando aqui mais um conjunto de estudos pré-marketing. Hoje segunda-feira, 18 de novembro de 2019, 7 horas e 54 minutos, falta pouco mais de 60 minutos para a abertura do nosso mercado de índices futuros. Hoje uma segunda-feira com uma agenda bem vazia, sem grandes novidades, inclusive no âmbito doméstico também, sem grandes novidades, uma segunda-feira pós-feriado de 15 de novembro, que foi na sexta-feira, não teve pregão, não teve bolsa brasileira, mas os mercados lá fora seguiram operando normalmente. Europa, Ásia e Estados Unidos, e as ADRs, A de Antônio, D de Dado, R de Rio, que significa American Depository Receipt, que é o nome que se dá para as ações brasileiras lá em Nova Iorque. As ADRs fecharam otimistas com as negociações entre China e Estados Unidos, e a gente vai ver logo mais que isso, quando tem um feriado assim, no meio da semana, aliás, na quarta-feira a gente tem feriado de novo em São Paulo, que é da consciência negra, nós não teremos bolsa de novo, e quando tem feriado assim, os mercados lá fora funcionam, a gente tem que ficar de olho nas ADRs, por quê? Porque elas indicam como que os nossos mercados aqui abrirão. E as ADRs fecharam na sexta-feira, lá nos Estados Unidos, bombando. Bateu mais 1.8, e o EWZ, que é um ETF, um Exchange Traded Fund, que é uma espécie de avatar aqui do IBOG, fechou também para cima, fechou em mais 1.3 praticamente, que a gente vai ver logo mais, bateu acima de 1.5% de subida. Então a gente vai abrir logo mais. Aproveito, galera, para agradecer aqueles que visitam o nosso canal, que colocam seus comentários aqui, principalmente nesses vídeos que a gente publica de manhã, aqui por volta das 8h30, dos estudos pré-market, e a gente troca algumas ideias aí durante o pregão de manhã, pelo menos, que é o horário que a gente fica aqui gravando para o YouTube. É muito importante, é mais importante até do que o like, mas a gente agradece o like do mesmo jeito, que ele é muito importante para a sobrevivência do nosso canal, um canal relativamente novo, a gente abriu esse canal aqui em março desse ano, e vamos que vamos, a gente acredita que está agregando alguma coisa, ok? Bom, o que a gente tem aqui de agenda, né? Bom, um fato importante, na sexta-feira, finalmente, o dólar triscou aqui, olha, nessa linha pontilhada e laranja, que era um topo duplo, triplo, e ele agora virou quadro, no diário. Como eu vinha falando há vários dias e até as semanas, esse ponto aqui é um ponto de resistência fortíssima. De primeira ele não passa, pode até passar hoje, e atingir alguns alvos, que a gente vai ver logo mais, aqui para cima, nessas linhas pontilhadas em branco, que a gente vai cantar logo, logo. Então, ele bateu aqui no 4204, e caiu, chegou a cair até o 4186, ou seja, caiu quanto? 15 pontos? 14, 13, 13 pontos mais ou menos, né? O que é bastante coisa para doler, ok? Veremos logo mais. Vamos dar uma olhada na nossa agenda, que está bem vazia, galera? Antes disso, antes de falar da agenda, a Fitch, na quinta-feira, que é uma das três maiores agências de rating, né? Rating, o que é? A classificação de risco do Brasil, junto com a Moody's e a Standard & Poor's, né? A SP aí, ela reafirmou a nota de investimento do Brasil. Ainda não é um grau de investimento, reafirmou, ou seja, manteve, luto no santo, ou morre em Reinaldo, no príncipe do pagode. Morreu logo, 65 anos. Reafirmou aí a nota do Brasil em BB menos, bola, bola, menos. Repito, teoricamente, os Estados Unidos são um país aí onde o grau de risco de investimento é menor. Por isso que, quando se define taxa de juros, dá uma sacudida no mercado, porque muita grana corre para lá, né? Ou sai de lá, ok? Então, o Brasil, ele ainda não é grau de investimento, foi perdido no governo Dilma, né? E ele está 3, esse BB menos, significa 3 graus abaixo do grau de investimento. Não é lixo, como é a Venezuela, junk, né? Mas está abaixo do grau de investimento. Em função do quê, galera? O lado ruim. Em função da dívida do governo, que é muito alta, como eu falei, segundo o governo, ela está beirando 70% do PIB, só que o FMI diz que já está batendo 90% do PIB. O PIB no Brasil é cerca de 7 trilhões de reais, ok? Então, a nossa dívida é muito alta, a nossa estrutura fiscal é muito ruim ainda. O Bolsonaro, com o Paulo Guedes, está trabalhando para dar uma melhorada nela. E o primeiro passo foi dado com a reforma da Previdência, aprovada e promulgada semana passada. A gente tem aí um potencial de crescimento muito baixo, né? O ambiente político está muito complicado, o Supremo puxa para um lado, o Congresso puxa para o outro, o Executivo puxa para o outro. Então, muito complicado o ambiente político no Brasil. Então, esse é o lado ruim. Por outro lado, o que é o lado bom, que eles apontaram no relatório deles, a FIT, é que a nossa economia é grande, não é uma economia minúscula, né? Repito, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, o Chile, apesar de ser o país que na América do Sul está melhor posicionado, pelo menos estável, só tem 17 milhões de habitantes, menor que a grande São Paulo. A renda per capita nossa é maior do que os nossos pais, aqui nos BRICS, principalmente na América Latina, na América do Sul. A reserva internacionais, que é um colchão aí contra chuvas e trovadas internacionais, é boa também, né? E o Brasil, o lado bom, que está desinvestindo nas estatais, aquelas estatais de baixíssima produtividade, né? Então, de qualquer maneira, o governo aí, o grande desafio é chegar no superávit, finalmente, nos próximos 10 anos, né? De algo em torno de 3%. Então, esse é um lado que é importante, não é blá, blá, blá. Repito, para quem está trabalhando como profissional, pelo menos, não como amador, mas como profissional nesse mercado financeiro, que você põe em renda variável, é obrigado a saber desse contexto, né? Bom, nessas visitas aí também dos BRICS aqui, né? Dos países emergentes, né? A China disponibilizou 100 bilhões, 100 bilhões de bolas, bilhões de dólares em fundos de investimento para o Brasil, né? Já entrou grana, bastante grana aqui chinesa entre 2000 e 2017, né? Então, esse dinheiro é muito bom, ele vai ser canalizado para a indústria, para a agricultura e para a infraestrutura, principalmente, logística, transporte, né? Já é um bom resultado aí dessa acolhida que o Brasil fez nesses BRICS aí, ok? Bom, continua aquela confusão aí, Supremo Tribunal, agora o Ministério Público Federal, com o Toffoli pedindo aquelas 600 mil contas, né? Para o que era o antigo COAF, agora é a Unidade de Inteligência Fiscal, né? Muitos dessas 60 mil contas são pessoas físicas e jurídicas, politicamente expostas, e continuam aí, quer dizer, agora é saber quem que está envolvido, quem que não está, quem que isso, quem que aquilo. Bolívia continua pegando fogo, né? E há uma coisa ruim também aqui no Brasil, que o investidor estrangeiro ainda não desembarcou aqui, né? A gente está vendo a Bolsa aí, liberando esses 106, 105, 107 mil, 108 mil, 109 mil, né? Pontos, graças principalmente aos investidores locais, em função de Selic baixo, uma série de coisas que não vem ao caso aqui, que eu já falei. Bom, as Bolsas lá fora estão para cima, em função da melhora aí das conversas entre China e Estados Unidos, né? E a gente vai ver agora os mercados lá fora, galera, antes de falar de agenda, que a agenda está bem vazia. Vamos falar de agenda, então, vai. Hoje, uma segunda-feira típica, sem nada de interessante, assim, pelo menos programado na nossa agenda doméstica, como eu já falei, e a agenda internacional está assim, olha. Às 8h30, 8h30, aqui, 8h25, sai o Boletim Focus, que toda segunda-feira sai, né? O Boletim Focus, ele é um resumão de opiniões de grandes investidores, grandes entidades financeiras no Brasil, né? Como bancos, fundos, etc, né? E também de autoridades da economia brasileira, que dá uma prévia sobre o PIB, né? E sobre inflação, além de outros indicadores. O PIB, de novo, ele está sendo otimistamente aumentado aí para esse ano, chegando já em 1%. É capaz de eles anunciarem que ele vai bater o 1% hoje, nesse Boletim Focus, ok? Mas está fora do nosso mercado, 8h30 não nos afeta muito. Depois disso, a gente não tem mais nada, galera. Temos só um discurso aqui, às 14h, do Master, que é um dos membros aí do Federal Open Market Committee, dois tourinhos, 18h, o mercado já fechou, né? Então, agenda super vazia. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora? Antes de falar um pouquinho dos mercados lá fora, galera, eu lembro que há uns 3 anos atrás, falando um pouquinho da China, tá? A classe A da China, a classe rica da China, era cerca de 170 milhões de habitantes, né? Praticamente, é a população do Brasil. Isso há 3, 4, 5 anos atrás. Como a China melhorou bem, esses últimos anos, eu acredito que hoje a classe A da China seja mais ou menos a população do Brasil, que hoje é 200 e poucos milhões de habitantes aí. Então, hoje, o grande medo dos Estados Unidos, não é essa guerra comercial só de tarifário, isso é só um reflexo. A China, ela vem melhorando muito ao longo dos últimos 5, 6, 7, 8 anos, né? E fazendo, existem vários dados aí que existem nos bastidores, e até publicados, mas que não vem, a mídia não explora muito, que a China, ela provavelmente, repito, nos próximos próximos décadas, será o número 1 do mundo na economia e politicamente, né? Desbancando os Estados Unidos. E como a história mostra, toda guerra, quando um primeiro colocado passa ou ameaça o primeiro colocado, quando um segundo, terceiro colocado, ele ameaça o primeiro colocado, tem guerra, né? Antigamente era arco e flecha, guerra com tropa, guerra com tanque de guerra, guerra assim, assim, hoje é guerra comercial, é guerra da inteligência. Bom, falando agora dos mercados, galera. Como eu falei, o EWZ, ele fechou, ele bateu 1,5% aí na quinta, na sexta-feira, feriado aqui no Brasil, né? 15 de novembro. As ADRs também bombaram, ok? E os mercados agora, futuros americanos, SP500, Dow Jones e o Nasdaq, estão para cima. Ok? O que, mais um motivo, para sinalizar que a nossa bolsa aqui, deve abrir para cima. Na Europa, o alemão, DAX, está levemente negativo, menos 0,15. DAX, Alemanha, Frankfurt, né? Junto com Londres, Londres no 0 a 0, as duas bolsas mais importantes da Europa. França, negativo, e Espanha, negativo. Esses dados são das 8h30. Relógio verdinho, bolsas abertas. O EWZ, que é a bolsa americana, está com o relógio aqui, vermelho, porque está fechado, né? Ela caminha junto com a abertura da bolsa nos Estados Unidos, ok? Bom, então, futuros americanos para cima, e Europa meio no lenga-lenga. A Ásia fechou, a principal bolsa, que é a de Xangai, fechou positivo, não é otimista, inclusive, por lá eles andaram diminuindo os juros. O Nikkei, positivo também, que é Japão. Coreia, meio que no 0 a 0, né? Austrália, em função de algumas questões internas, lá no negativo. Hong Kong, com essa, está pegando fogo, o negócio lá, o bicho está pegando lá, fechou positivo, ok? Petróleo, meio no 0 a 0, tanto o S-Texa Index, que é o americano, preço do barril do petróleo americano, quanto o Londrino, que é o Brent, aqui meio que no 0 a 0, o que sinaliza que Petrobras vai abrir, sem direção, deve abrir bem comportado. Por outro lado, minério de ferro, fechou positivo, lá no porto de Dália, na China, o que deve favorecer as ações da Vag, na abertura da nossa B3, às 10 horas. Então, é isso aí, que a gente tem em relação aos mercados. Repito, em função dessa inércia, que existe entre o mercado americano e o nosso, as ADRs, as nossas ações aqui, às 10 horas, as blue chips, principalmente, as principais ações no Brasil, devem abrir para cima, principalmente para se alinharem com as ações, ADRs, americanas, que fecharam no positivo na sexta-feira. Vamos dar uma olhada nos nossos níveis de suporte à existência, para o mini índice e para o mini dólar, para a gente fechar, galera, vamos lá. Vale salientar que esse otimismo lá nos Estados Unidos, se deveu à evolução, positivamente falando, das conversações entre China e Estados Unidos, em relação ao acordo. Porém, 15 de dezembro, tem na agenda aí, aumento de tarifa dos Estados Unidos, sobre produtos chineses, que entram nos Estados Unidos, ok? Bom, vamos lá. Mini índice, fechou aqui na faixa dos 106.860, 106.860, essa linha meio ócria que está aqui, o ajuste ficou no 106.944, mais precisamente, essa linha horizontal preta, que está aqui. E, repito, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, existe um vídeo denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros. Esse é o nome do vídeo, meio cumpridão, que está aí na playlist, na pasta de educativos, que ele fala da importância disso. Por isso que o Beridinho coloca todos os dias essa linha horizontal preta nos gráficos dele, tanto do mini dólar quanto do mini índice. Então, ajuste nos 106.950, aproximadamente, ok? Fechamento nos 106.860. O que a gente vê para baixo de suporte? Alvo de quem está vendido, é IP de quem está vendido, ou, eventualmente, como abrir aqui, ou como chegar mais tarde, pode-se colocar compra, né? Dependendo de conformação de velas de 5, de 15 minutos, percentual de queda, e outros indicadores. A gente usa aqui bastante, né? Os indicadores aqui, Larry Williams, né? Que, no treinamento, a gente vai falar dele, que, principalmente, o 9.1, que ele fala de reversão, né? Sempre utilizando a média móvel de 9 períodos. Mas não é o caso agora. Então, o que a gente vê de suporte aqui? Os 106.800, 106.730, 106.630, os 106.000, a gente pode colocar aqui, esse fundinho aqui também, antes de falar disso aqui. Então, voltando, né? suporte, 106.800, 106.730, 106.630, 106.570, 106.400, 106.230, 106.150, 106 bola, naturalmente, essa linha amarela não tem nada a ver, os 105.880, 105.620, depois disso a gente vê, no 105.000 bola, abaixo disso, o 104.620, aproximadamente, e aí a gente tem um suporte de diário, essa linha pontilhada azulzinha aqui, no 104.300, aproximadamente, a gente não acredita que vai cair tudo isso, né, galera? Então, podemos até parar por aí. A gente tem ainda o 104.000 bola, depois o 103.500. Para cima, o que a gente vê de resistência? Eu estou aqui pelos 15, para não ficar muito poluído, né? Em resistência a gente vê, já o ajuste, no 104.950, aproximadamente, depois, o 107.000 bola, o 107.040, 107.240, no 107.440, a gente tem aqui, essa linha branca, que é uma MME, média móvel exponencial, de 200 períodos, que é forte, forte resistência, ok? Depois disso, a gente tem uma resistência de diário, no 107.700, aproximadamente, também, que é essa linha dourada, ou laranja, aqui, que é um ponto de SNAP 382 em diário, que é uma resistência de diário. Forte também, porque a gente tem a linha azulzinha, que é a MMA, média móvel aritmética, ou média móvel simples, de 200 períodos. Depois disso, a gente vê resistência no 108.000 bola, depois no 108.200, aproximadamente, e temos várias outras resistências de diário aqui, no 108.490, 108.980, 109.000 bola, naturalmente, e o 107.000, o 107, 109.000, perdão, repetindo, resistência de diário, 108.490, 109.000 bola, 108.980, 109.000 bola, 109.100, depois, 109.500, 109.780, 109.960, e 109.000, e 110.000, ok? A gente não acredita que suba muito isso, o mercado hoje, talvez ele fique meio lento, não sei se vai ficar no lenga-lenga, mas provavelmente ele fique lento, em função da agenda vazia, e de uma segunda-feira, que é natural. Vamos ver o mini dólar aqui, para a gente fechar, galera. O mini dólar, fechou aqui na faixa, está errado isso aqui, fechou na faixa do 4200, ok? 42 bola, ok? E o ajuste ficou no 4192, 95, 4193, essa linha horizontal preta, né? O que é que a gente vê para baixo de suporte? A gente vê um suporte exatamente no ajuste, depois, a gente vê suporte no 4193, 4192, o primeiro suporte, depois a gente vê no 486, 483, 4182, 4177, essa linha horizontal aqui não tem nada a ver, depois, o 4178, 4168, 4165, ainda, 4160, 4156. Atenção, repito, a linha azulzinha, as linhas, as médias azulzinhas e a branquinha, que são as de 200 períodos de 15 minutos. Então, voltando ainda, 4165, 4160, como suporte, 4156, e a gente tem aqui, um suporte de diário, essa linha pontilhada azulzinha, no 4148, depois disso, 4140, 4114, 41 bola, 41 bola, 4000, 492, 4080, a gente não acredita que caia tudo isso. Para cima, o que a gente vê de resistência, galera? A gente já vê de novo, e está na cara aqui, esse topo, duplo, triplo, quádruplo agora, que é uma resistência forte. O que a gente vem cantando aí, na semana, do 40 e 2,04. Depois disso, vamos ter 42,15, 42,20, 42,26, 42,31, 42,40, 42,60, não acreditamos que o Banco Central, deixe subir tudo isso, né? Já subiu muito, e o dólar muito alto, pode ter consequências, muito desastrosas, aqui na nossa economia, principalmente em relação, a quem importa produtos, etc. Muito embora a inflação, esteja controlada. Galera, é isso que a gente tem, hoje, aqui para segunda-feira. Bom dia a todos, mais uma vez, ao nosso pequeno comitê também, que agora está chegando aqui. Bons trades a todos, muita calma nessa hora, muito juízo, sem pressa, para fazer nada, ok? E vamos que vamos, vamos ver se a gente indiquida a fatura o mais rapidamente possível, preferencialmente, antes do meio-dia, né? O Biridira está com a viagem programada mais uma vez, aguardando uma confirmação. Talvez a gente se ausente aí por um ou dois dias, vamos ver ainda, ok? Bons trades a todos e vamos que vamos. Ótima segunda-feira, abraço e nos vemos logo mais dentro do possível, dentro da nossa agenda aí.